Um público de 800 pessoas, formado por professores de educação básica e estudantes, passaram uma das semanas de julho na Unicamp para acompanhar o 20º Congresso de Leitura do Brasil. Organizado pela ALB, Associação de Leitura do Brasil, o evento teve como mote nas dobras do impossível. Conferências, mesas redondas, sessões especiais, oficinas, exposições, cinema e livraria foram parte da programação. Trazer a possibilidade e a necessidade de descobrirmos, de criarmos juntos, coletivamente, formas de desdobrar as práticas de leitura no contexto educacional, escolar e não escolar, ampliar as possibilidades de agregar as pessoas em torno da questão da leitura, da leitura tomada de forma mais ampla possível, do acesso à questão cultural. O Colli não se preocupa somente com a leitura do livro em si, mas a leitura de mundo, a leitura de diferentes registros, do cinema, da fotografia, da pintura, das artes como um todo. Onde é que está a nossa força de resistência a essas forças homogenizadoras, autoritárias, massificadoras que têm tomado os nossos cotidianos nas escolas, nas universidades e tudo mais? O que a gente propôs aqui para o Colli, convidou as pessoas com esse tema, para que as pessoas apresentem tudo o que elas têm produzido nos seus cotidianos, as suas escolas de possíveis encontros, de resistência, mas uma resistência que se faz na criação, na invenção, na inventividade, possibilidades de encontro e possibilidades de fortalecimento. Professores de todos os lados do país estão presentes no evento, cuja proposta é resistir à grave crise da educação brasileira. Mas o momento também é para comemorar. O Colli chega à sua vigésima edição. São 38 anos de Colli, desde 78, é um movimento bastante interessante. Seja um movimento no sentido de levar conhecimento, mas também de ouvir. É um movimento de verdadeira extensão, de troca, de ouvir a sociedade, de também dizer o que a gente pensa sobre a sociedade e propiciar nessa troca posicionamentos. Na abertura, muita música, poesia e reflexão com a cantora e compositora Consuelo de Paula. Entre o sol e o vento, meu amor me espera, entre o sol e o vento. As exposições continuam até o fim do mês de julho. Uma delas acontece na Casa do Lago, que é uma exposição das ilustrações da Marina Colassante, que foi aberta ontem. Aqui no Centro de Convenções a gente tem a exposição do Núcleo de Leitura da ALB, que são resultados de oficinas de fotografia e poesia, que aconteceram nos últimos três anos em escolas, em espaços culturais da cidade. E na Faculdade de Educação tem uma exposição comemorativa dos 20 anos de Colli, com todos os cartazes, todos os cadernos de resumo, que vem comemorar esses 20 anos de trabalho da ALB. Uma das exposições foi especialmente aberta pela escritora e artista Marina Colassante. Na Melodia das Linhas Dançam Palavras e Imagens, apresenta textos e ilustrações da própria autora. Ela também participou de uma roda de conversa na Casa do Lago. Essa exposição é um presente maravilhoso que o Colli me faz, porque foi uma ideia da direção do Colli, desse 20º encontro, que começou com o pedido de uma ilustração, se eu daria uma ilustração para fazer o catálogo. E aí da ilustração passamos para fazer a bolsa e daí elas inventaram, a Ana inventou de fazer uma exposição e me perguntou se eu gostaria. Claro, gostaria, imagina. Ficou linda a exposição. Os textos são independentes das imagens. São minicontos, que inclusive os minicontos não se ilustram, né? São minicontos, são pequenos poemas, são trechos de contos, são independentes das imagens. Marina Colassante ainda fez uma breve análise do cenário da leitura no Brasil. Nós que estamos mergulhados nisso, a minha geração que trabalha com leitura, está metida nisso há 40 anos, mas nos últimos 12 anos praticamente não tivemos avanço nenhum, muito pouco. Seria desanimador se não fosse esperado. Quem gosta de leitura não desanima, né? Então, mas o espaço não cresce, cresce muito pouco o número de leitores e nós sabemos que desses leitores muitos só leem a Bíblia, o livro de fundo religioso, o livro de aconselhamento. O que falta, né? A pergunta é sempre a mesma, o que falta? Todos nós sabemos o que tem que ser feito. O que falta é uma vontade política mais definida, o que falta é um espírito de continuidade que não está embutido na nossa cultura, que se você interrompe um projeto ou um programa de leitura, você perde tudo o que conquistou, perde grande parte. Falta a consciência plena e real da importância da leitura como um elemento primeiro de desenvolvimento, de processo civilizatório, de crescimento e de economia. Já que falamos tanto, se fala tanto de economia, a leitura é um elemento de poupança em várias áreas, ajuda a poupar dinheiros públicos em várias áreas. Conferências sobre diversos temas tiveram destaque, como a de Carlos Schlier, sobre literatura, infância e velhice. Para ele, simplificar a leitura é fundamental para que ela seja um hábito prazeroso. Me parece que o adulto, nessa época, ele está procurando uma utilidade na leitura que a leitura não tem. A leitura é inútil, no sentido anticapitalista da expressão. Não serve para nada. Nem para ser feliz, nem para ser melhor pessoa, nem para ser alguém na vida. A leitura é leitura. Quanto mais a gente despoje, separe a utilidade da leitura, eu acho que mais para ser ouça é. Nesse sentido, o adulto é aquele que todo o tempo, por definição, está procurando a utilidade das coisas que faz. Porque imaginava que, para relacionar a leitura, a velhice, a infância e a escola, a gente deveria começar a lembrar as práticas dos conta-contos, daqueles que contam histórias, que geralmente são os avós. E recuperar também aquela figura típica da antiguidade, que é aquela dos anciãos com um conselho que vai contando o mundo, explicando o mundo, a diferença do que seria hoje um professor totalmente tecnológico, tecnificado, com palavras difíceis. E então, por isso que eu tentei trazer a figura do ancião para voltar a pensar a humanidade como aquela que transmite uma experiência. Fizeram parte da programação diversas mesas redondas. Uma delas abordou aspectos da leitura com adultos. Nós conversamos um pouco sobre a leitura com adultos. E, de certa forma, eu apresentei três experiências de vivência de leituras com adultos. Uma com estudantes do EGE, do ensino médio. Outra, pegando leitores de uma biblioteca pública, especificamente um caso. E o terceiro exemplo foi a leitura de folhetos de cordel com velhos, pessoas já mais velhas, na cidade de Campina Grande. E a ideia, um pouco, é chamar a atenção para a diversidade de experiências que envolvem essa questão, fugindo, às vezes, de um modelo de leitura muito escolarizado. A leitura em voz alta. Eu trabalho com a leitura, a voz e o corpo no ensino de literatura. Então, essa é a importância de você experimentar a sonoridade, o ritmo do texto. Não só ficar pensando o texto analiticamente, interpretando só o texto. Mas também sentir o cheiro das palavras, a força das palavras, a materialidade viva que tem nos sons. Porque um som de uma faca, por exemplo, é diferente do som do amor. Esses sons também dizem muita coisa. Então, não é só o significado que diz, mas o significante, a matéria sonora da palavra diz muito. Então, o que a gente fez ali foi falar sobre algumas experiências de vocalização de textos e a importância de brincar com a voz no contato com a obra. Linguagem, mídia e diversidade cultural. O cidadão como produtor de conteúdo. Assuntos que mostram que o Colley vai muito além da leitura e também foca em pesquisas multimidiáticas. Todo mundo tem que se pensar como cidadão mídia. Odeia a mídia? Acha que a mídia manipula? Acha que a mídia é malversa? Torne-se mídia. Ou seja, todos nós hoje somos produtores relevantes de mídia. Não só os profissionais do jornalismo. Então, isso, a ideia do direito à comunicação como um direito fundamental da democracia e da cidadania é algo que está em se expandido. A gente tem que expandir mais ainda, entender que cada um de nós, na sua rede social, utilizando as ferramentas do cotidiano, somos produtores de mídia. Quando essa mentalidade se expandir a tal ponto que cada um se sinta responsável pela disputa narrativa, pela disputa de mundos, aí sim eu acho que nós vamos ter realmente o que nós chamamos de democratização da mídia. Leitura é deciframento do mundo e de si mesmo. Então, como que você decifra objetos falantes, enunciativos, e como que você desenvolve uma preocupação de como essas mídias parecem estar dizendo a mesma coisa, mas não é bem assim? E como que dentro dela ela tem um jogo de constituição, de sentimentos estruturantes que dizem ao coletivo, ou que querem interferir neste coletivo, vale a pena. De outro lado, eu acho que trazer uma experiência, vamos dizer, de ensino-aprendizagem, é muito interessante, porque faz você entender como é que você pode ter outros parâmetros de pensar a sua experiência de ensino-aprendizagem e me contar também a sua experiência, de modo que eu possa reformular a minha, porque ela não é estanque. Então, é um pouco exemplar. Ela é só alguma coisa compartilhada através de uma metodologia, e não necessariamente apenas pela ideia de conteúdo, porque uma metodologia de leitura do mundo, ou de leitura de textos e de mídias, ajuda muito você a entender como você se inscreve no social e de como se produz noção de realidade nesse social. E que tal ouvir nossos índios sobre literatura? Olívio Gécupé, indígena guarani, relatou sua experiência. Então, às vezes tem pessoas que escrevem histórias sobre o índio, e às vezes eles não têm nem noção que somos povos diferentes, que temos línguas diferentes, religião diferente. Então, quando ele vai escrever uma história, ele cria ficções em cima das ficções que já existem, desde 1500, que são escritos. E o índio, quando ele conhece o seu povo, ele conhece a realidade dele, ele vive com o seu povo, ele entende a religião dele. Então, como ele entende o costume do seu povo, toda a história que ele vai escrever, ele segue a metodologia do próprio povo. O Herá é o escritor mais jovem do Brasil e conta suas dificuldades. Meu pai que me incentiva, e é por isso que estou continuando a escrever. E é muito difícil um índio publicar um livro, porque se sai dez livros meus, se um homem querer comprar um livro meu, se vê um livro só do Zumbi do Palmares ou de alguém, Frederico Nid, vai comprar aqueles um livro. Patrícia Corsino e Renata Junqueira de Souza discutiram o tema Cultura, Literatura e Educação Infantil. Então, se você entende que a criança se constitui na linguagem, e que a criança tem uma potência, que a criança é criativa, eu vou buscar formas mais criativas de lidar com ela. Se eu entendo que essa constituição do sujeito se dá na linguagem, e a linguagem é fundamental nessa constituição, eu trazer formas diferentes de se dizer, Então, a literatura diz, a palavra diz de outra forma. Então, se eu tiver essa convicção, eu vou buscar uma forma mais criativa, mas no sentido de escuta das crianças, de entrar no processo dialógico, provocativo e provocativo de outras coisas. Eu tenho trabalhado a questão mesmo do conhecimento prévio com a visualização, porque alguns autores acreditam que o bebê já constrói significado com a visão, Então, ele vai compreender um texto a partir das ilustrações e das imagens. E aí, eu discuto quatro gestos embrionários de leitura, que é o modo como você aproxima a criança do livro, o que lê, como lê, e a relação estabelecida entre o bebê e o educador. Quando a mediadora coloca esse bebê no colo, e lê o livro, e no momento que vai relacionar com a fome, a ilustração é um bebê comendo um biscoito, e a contadora diz assim, hum, gostoso, o bebê abaixa e lambe o livro. Então, isso me mostra que ele já está colocando o seu conhecimento prévio da palavra gostoso, que não estava no livro, ativando com o texto do livro. Então, as surpresas são maravilhosas. Com a evolução da tecnologia, os livros também estão em plataformas digitais. Marisa Lajolo explica a importância desse processo. Isso é o que caracteriza o livro digital. Eu acho que no livro impresso, a gente interage também. Fisicamente, você vira a página com a mão. Agora, o resto da interação se passa dentro da sua cabeça. Você imagina como é que é aquilo, você se imagina no lugar da personagem. No livro digital, você pode concretizar isso através de toques na tela, ouvindo sons, gravando sons, fazendo coisas se moverem na página. É uma experiência, digamos, pluralizada no livro digital. Eu acho que não. Eu acho que não reprime a imaginação. Cada interação que o livro digital provoca, ou permite, ele ativa outras formas de imaginação. Por exemplo, se você faz o cachorro virar de perna para o ar, você pode imaginar, e se ele ficasse de cabeça para baixo? Então, imaginação é ilimitada. É talvez algo que nada tira do ser humano. E com a palavra, os participantes do evento, ansiosos por mudanças na educação, por expor ideias e buscar soluções, talvez dentro das próprias universidades. Acho que a gente precisa muito investir no profissional. Acho que o professor ainda não é capacitado como precisa, desde a graduação, para a realidade da sala de aula. A gente tem muitas formações, mas quando a gente vai para a realidade, a gente percebe que ainda precisa de muito mais coisas para poder dar conta da rotina e das demandas que a sala de aula tem. Nossa universidade é muito bem vista pelos professores, e nós formamos cerca de 90% dos profissionais da área. Porque ela está localizada no interior do Rio Grande do Norte, é Moçoró. E aí a gente atende, e é muito bem relacionada com as instituições municipais e estaduais, que é nosso foco também. Para mim tem sido bastante importante, essa participação minha não só a nível acadêmico, como doutoranda, mas também para o meu trabalho na rede básica em Itaguaí. Eu e minha orientadora temos um projeto de sala de leitura com financiamento FAPERJ. Nós tivemos no ano de 2014, nós pensamos na conformação desse projeto, ele veio a se realizar em 2015, e continua na escola. E as atividades no COLE, as oficinas oferecidas, também têm nos ajudado a repensar esse projeto nosso, que traz benefícios também de incentivo à leitura, de formação de leitor junto aos nossos alunos lá em Itaguaí. O COLE é um seminário que acontece, pelo menos eu conheço há mais de 20 anos, faço questão de vir quase todos, é bianual, né? Então sempre que eu posso eu venho. Acho que ele contribui para que você, para a sua formação mesmo, para que você vá melhorando profissionalmente, academicamente falando, então é um espaço que eu faço questão de vir. Legenda Adriana Zanotto